Olá amigos do Portal Nova Santa Rosa, amanhã de quinta-feira nós estamos na divisa entre os municípios de Nova Santa Rosa e Marechal Cândido Rondon, nas proximidades da ponte do rio Guaçu. Um ponto onde vários acidentes já foram registrados próximo à curva, inclusive veículos passam aqui em alta velocidade. Mas um acidente no início da manhã de hoje, envolvendo uma motocicleta, uma Honda e um animal, uma capivara. A polícia rodoviária estadual ainda não esteve no local, já foi acionada, mas ainda não chegou. Nós não temos a informação sobre o condutor desta motocicleta, se ele foi encaminhado para um hospital ou não. A produção já vai mostrar as imagens mais próximas, até porque nós estamos num ponto que é bem complicado, porque não tem acostamento. Aqui não temos acostamento, é um outro problema dessa rodovia. Estamos próximo a uma curva muito perigosa. A produção vai mostrar a motocicleta, a frente é bastante destruída, a lateral da moto. Nós temos aqui uma mochila inclusiva, a produção está mostrando. Uma mochila, e juntamente com essa mochila tem um capacete. A moto é placas Mercosul, mas ela está registrada em Marechal Cândido Rondon. A moto está com a chave ligada ainda. Cuidado aí produção, porque a rodovia aqui é bem perigosa. Já já nós vamos mostrar, inclusive, o animal, a capivara, que está aqui, as margens dessa rodovia. Cuida a produção, mostra o animal aqui. Esse acidente deve ter acontecido no máximo há uma hora e meia, duas horas atrás. O animal, possivelmente, esse animal, possivelmente, ele atravessava a rodovia. E a gente fala possivelmente por quê? Porque a gente não sabe a dinâmica do acidente de forma oficial. Até porque não tem ninguém aqui, nesse momento. Não tem ninguém aqui. Então, a gente fala possivelmente. A gente também não tem a informação, nesse momento, se o condutor da moto estava sozinho, ou se tinha alguém na garupa, e se ele ou eles foram encaminhados para o hospital. As informações são preliminares. O que a gente encontra aqui é essa cena que você está acompanhando. A capivara morta, as margens da rodovia, a moto, perca total, aparentemente. E lá você vê uma mochila e o capacete. É o que nós temos aqui. Provavelmente, também, no início da manhã de hoje, A neblina pode ter atrapalhado. A neblina pode ter atrapalhado a visão do motociclista. Quando esse animal, quando a capivara, tentava atravessar a pista. Ele fazia o trajeto de Nova Santa Rosa a Marechal Cândido Rondon. Está aqui a moto. Está aqui o animal morto. É o Portal Nova Santa Rosa. Na segunda-feira, o Portal Nova Santa Rosa comemora oito anos com você, sempre ligado.